O workshop Cultivando Saúde nasceu de uma parceria com a UTF-PR. Os alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar Carmela Bortotti trabalham os temas plantas medicinais, coquebama e panques, plantas alimentícias não convencionais. Para a coordenadora do projeto, professora Rosiclare Reck, uma oportunidade de ampliar conhecimentos para os alunos. Este é o segundo workshop de plantas medicinais realizado aqui no Carmela Bortotti. Este projeto envolve os estudantes num trabalho apaixonante e que tem como objetivo resgatar aquele conhecimento lá dos nossos avós, dos nossos pais. Lembra daquele chazinho maravilhoso da vovó que curava dor de barriga, dor de cabeça? Pois é, este conhecimento se perde no tempo e projetos assim ajudam a recuperá-lo. O objetivo do nosso projeto de extensão da UTF é isso, resgatar esse conhecimento. Nós temos, por exemplo, no município, muitas benzedeiras que hoje ficam meio na retaguarda, porque tem toda uma questão de preconceito. Então, um dos nossos objetivos é isso, resgatar a função da benzedeira, do benzimento, do uso das medicinais. Inclusive, hoje, o SUS já tem algumas plantas em algumas cidades que já são distribuídas para a população, plantas que já foi feita pesquisa, que já tem todo o mecanismo de ação comprovado e que já são distribuídas para a comunidade. Então, está se resgatando aquele nosso conhecimento antigo, que é uma medicina preventiva e não curativa, que é o uso das plantas medicinais na nossa saúde. O grupo de Gabriele Alves Andrade trabalhou com coquebama, uma técnica que é muito utilizada com plantas ornamentais. Coquebanas, basicamente, seriam uma planta que foi originada no Japão e que ela veio para o Brasil. No Japão, ela tem um estilo mais diferente, um estilo mais sofisticado, já que no Brasil, como a gente não tem tanto material e material mais rústico, ela veio em forma de musgos para colocar plantas e substratos. O projeto da escola permite o resgate de um conhecimento que está se perdendo no tempo. Érica e Nicole trabalharam na produção de uma pomada de calêndula e camomila, com poderes calmantes e cicatrizantes. A gente começou esquentando a banha. A gente está usando a banha de porco, que já tem uma propriedade naturalmente cicatrizante. Quer dizer, não é por acaso que usa a banha de porco. Exatamente, não é por um acaso. A banha também pode ser trocada por óleo vegetal. Mineral? Mineral, isso, desculpa. Mineral. E, tá, a gente basicamente deixou a banha derretendo e adicionou a calêndula. A calêndula, ela também é uma erva que já é cicatrizante, então a gente deixou ela ali fritando. A gente deixa ela até ela fritar bem, tipo, já estiver durinha, que é a consistência que a gente espera. E depois a gente peneira ela para colocar a cera da abelha. E depois a gente coloca a própolis. Depois que esfriar, ela vai virar aquele efeito pastoso da pomada. Exatamente. Como a banha, quando ela está fria, já é aquela textura, basicamente aquela textura final que vai ficar mesmo. Ela serve bastante para cicatrização, né? E, tipo, digamos, uma abelha te picou e você não tem remédio em casa, você pode usar a pomada, que ela é um anti-inflamatório, e ela é bastante usada, assim, pelos avós, tratando a avós, e tá bastante na geração, né? E vai passando, e agora a gente tá aprendendo, é uma coisa bem legal. O projeto, coordenado pelas professoras Rosiclera Reck, Fran Celise e Elis D'Ambros, permite que os estudantes manipulem as plantas e aprendam seus poderes de cura.